Olá, pessoal! Pra quem não me conhece, meu nome é Lise Costa, do Lise Costa Ateliê. E hoje eu reuni alguns parceiros e vim dar uma aula com muitas dicas pra vocês. O Natal já está chegando, né, gente? E aqui no ateliê, as gurias me pedem sugestões de peças pra vender, de peças pra presentear. E aí, pesquisando na internet algumas ideias, achei este lindo anjinho. E eu vi que é muito prático, muito fácil de fazer. Ele reúne algumas técnicas, que isso é muito bacana pra quem tá começando. E ao mesmo tempo, é muito rápido de produzir. E dá pra produzir em grandes proporções pra venda, ou também mesmo pra presentear e enfeitar nossa árvore em casa. Recentemente, fechei uma grande parceria com o Feltros Felticolor. Eles têm uma grande variedade de cores, inclusive feltro com glitter, que é o máximo agora pro Natal. Então, resolvi criar essa aula, né, do meu jeitinho, pra ensinar pra vocês esse anjinho com os Feltros Felticolor. Porque o feltro é super simples de trabalhar, dá pra gente fazer a mão ou a máquina, como eu vou mostrar aqui. E nessa aula também vou mostrar pra vocês como forrar o botão, usando um equipamento que é muito importante no ateliê, que é o balancim, tá? E as matrizes, vou mostrar direitinho, porque o nosso anjinho, a carinha dele é um botão forrado. Então, eu vou dar mais essa dica aí, que vai acrescentar no trabalho de vocês. Agora, eu vou passar pra vocês a lista de materiais pra confecção do anjinho. Vocês vão precisar de um retalho de algodão cru, um botão pra forrar, número 32, pra quem já tem aí o balancim e a matriz. Uma caneta permanente ponta fina, 1.0, uma caneta que apaga com calor, um pincel, que é uma broxinha daquelas de pintura, né, de pontilhar, assim. E uma caneta pra tecido rosa ou vermelhinha. Tesoura. A gente vai precisar do molde, lembrando que o molde está disponível no site lisecostatelê.com.br. Vamos precisar também de cola quente, alfinete, linha dourada, tá? Ou, se vocês quiserem usar linha de bordar, também pode. Eu gosto muito de usar essa aqui douradinha, que dá um toque todo natalino. E vamos precisar de feltro com glitter ou feltro poá, né? Ah, e também é muito importante lembrar que se você assistir a aula até o final, eu vou dar muitas dicas de quem não, por exemplo, eu não tenho o material todo disponível, aí vou dar algumas dicas que vão substituir esses materiais também. A gente vai, agora, aprender a forrar o botão, gente. Pra forrar o botão, esses botões de metal aqui que eu mostrei, ó, tá? Que eles vêm divididos em duas partes, a parte plástica e a parte metálica, tá? Esse aqui é o número 32, e pra forrar esse botão, eu preciso da matriz número 32, certo? E do balancinho, que pra quem não conhece, é essa ferramenta aqui, que ele dá pressão, né? E a gente forra o botão dentro aqui da matriz. Agora eu vou mostrar pra vocês. A matriz, pra forrar o botão, ela é composta de quatro partes. O fundo, né? Que é a base, o corpo da matriz, essa parte, que ela tem uma espécie de lâmina, que ela acomoda o tecido ali dentro, e a parte da prensa. Então, a gente vai colocar essa parte aqui dentro do corpo da matriz. A gente vai precisar de um retalho de algodão cru, pequeno, e a gente vai colocar o botão sobre esse retalho, gente, e tem que sobrar mais ou menos um centímetro e meio, tá? Pra ficar bem firmezinho. Coloca dentro da matriz, pega essa parte que tem uma espécie de lâmina, coloca assim, coloca essa aqui, a parte plástica, com a pontinha virada pra cima, né? Com ali as letrinhas, coloca a parte da prensa, vem aqui no balancinho, e empurra. Ó. Não precisa, ele tem que tá fixo, né? Aqui eu tô usando esse solto pra mostrar pra vocês, mas ele vem com os parafusos pra fixar numa base de madeira, ou mesmo numa bancada. Aí eu vou tirar, e o meu botão está forrado. Mas, como eu prometi, vou dar uma dica extra pra aquelas pessoas que ainda não tem o balancinho, que ainda não compraram o balancinho, que não tem matriz, que não tem botão, então, que eu sei que isso, às vezes, acontece no ateliê, ou quer fazer ali, né? E não tem. Vocês vão pegar um botão mais ou menos de 3 centímetros de diâmetro, tá? 3 centímetros e meio. E aqui no molde que eu estou disponibilizando, lá no site Lise Costa Ateliê, tem aqui, ó, cabeça. Vocês vão usar esse molde pra fazer um fuchico em torno deste botão, pra dar estrutura. Pode até colocar um pedacinho de manta, coladinho no botão, e depois forrar ele com o algodão cru do tamanho ali da cabeça, né? Se ficar um pouco grande, vocês vão cortando, vão diminuindo, mas que fique o botão forradinho, certinho, que também dá pra fazer a cabecinha do anjinho. Agora sim, vamos começar o nosso passo a passo. Então, eu vou cortar dois quadrados de 14 por 14 centímetros. Vou colocar direito com direito, que aqui no caso, é, é o feltro tem direito, tá? E tem avesso. Então, eu vou colocar o glitter com a estampa do, do feltro poá, e vou alfinetar bem no centro desse, desses dois aqui, ó. Bem no centro do, do quadrado, tá? Eu vou pegar o meu molde do corpo, que tá disponível, lembrando que tá disponível no site leasecostatle.com.br. É só entrar lá e baixar, é gratuito. Vou colocar em cima do feltro branco, de preferência, né? Pra vocês enxergar melhor. Vou pegar a caneta que apaga com calor. Vou riscar em torno desse molde. Agora, eu vou pegar os dois quadrados branco com glitter, vou colocar direito com direito, e vou pegar o coração, tá? E vou também riscar em cima. Ah, e tem que alfinetar no centro do quadrado também, tá? Pode ser antes ou depois de riscar. O importante é alfinetar. Ó, vou alfinetar aqui, bem no centro do quadrado, e olha só, tá? Agora, uma coisa bem importante. eu alfinetei por dois motivos. Primeiro, porque para recortar em cima do risco, e para recortar certinho o feltro, eles têm que estar bem juntinhos. Se eu pegar só os dois, ou eu corto separado, ou eu seguro eles, os dois juntos, e posso cortar os dois juntos, como eu vou fazer aqui com o coração. eu já tenho as asas do nosso anjinho. Eu vou tirar o alfinete e vou colocar, então, o avesso com o avesso, tá? Depois, aqui onde ficou a marca da caneta, é só passar o ferro que vai sair. Gente, no kit, eu deixo disponíveis os quadrados na medida de 14 por 14, como eu já falei, né, lá no início. Por quê? Porque existem duas formas de vocês fazerem o anjinho, a mão ou a máquina. O quadrado facilita para quem vai fazer a máquina. Então, assim, por quê? Porque para manter o tamanho do molde, isso é uma dica, tá? Para manter o tamanho que está o molde, a gente deve costurar em cima do risco. Pois, se a gente risca, recorta e depois costura, a gente diminui mais ou menos de meio a um centímetro esse molde. Então, para a gente manter o tamanho do molde, a gente deve costurar sempre em cima do risco, tá? Então, assim, eu sempre digo para as minhas alunas, achei o molde na internet, quero fazer daquele tamanho, então, é só costurar em cima do risco, riscar e não recortar. Costurar primeiro e depois, sim, recortar e desvirar, ok? Então, agora, esse aqui eu vou fazer a máquina, mas vocês podem fazer a mão como a asa, eu vou fazer a mão, a asinha eu não faço na máquina, tá? Ela não é opcional, a asa tem que ser feita a mão que eu acho que fica bem mais delicada, ou com esse ponto, ou caseado, se vocês quiserem, ou com uma linha de bordado, ou com uma linha dourada, tá? e aqui o corpo pra quem quer fazer produção para vender é muito mais prático, então, ó, é só colocar na máquina, certo? Deixa eu regular aqui, e costurar em cima do risco, ó, o legal é que seja com pontos largos pra não repuxar. Outra dica bem legal é usar a tesoura de picote, gente, essa tesoura, ela passa muito desapercebida em alguns ateliês, e ela é fundamental, principalmente pras costuras circulares, tá? Pra quem não sabe, eu sempre falo aqui, pra quem não sabe, porque muita gente tá começando, então, pra quem ainda não costuma costurar, não tá habituada, costuras costurar, costura, costura, circulares, elas exigem que façam leves piques em torno, pra poder a costura se acomodar depois de desvirar a peça. E no caso aqui, da tesoura, ela auxilia um monte, porque, imagina se você ficar dando piques em volta de tudo isso, vai demorar. E no caso da tesoura, olha aqui, ó, é só recortar, que ela já dá os piques em torno do tecido, do feltro, do material que vocês estiverem utilizando, tá? Ela facilita bastante, e isso é muito importante nas costuras circulares. Agora, a gente vai pegar esse trabalho que tá direito com direito, e a gente vai desvirar. Já cortei aqui o excesso, eu vou separar os dois pedaços, né, pra eles, ó, e vou dar um pique no vermelho. Eu quero que o vermelho fique pra fora, então, é no vermelho que eu quero dar o pique. Se eu fosse usar o branco pra fora, eu faria o pique no branco, tá? Agora, vocês vão entender o porquê. Então, eu vou recortar aqui, vou tirar uma pontinha, coloco a ponta da tesoura e abro mais ou menos uns três a quatro centímetros, tá? No caso do feltro, o tamanho tem que ser de três a quatro centímetros de abertura pra poder passar com tranquilidade. Ele não há essa necessidade de passar o ferro porque não amassa, né, ele fica bem, ó, e o legal é que o glitter se mistura no feltro liso, então, fica uma coisa quase que tudo com glitter. Então, aqui, ó, olha aqui onde eu dei meu talho, ó, minha abertura, fiz a minha abertura, eu vou dobrar para fazer a gola do manto do anjinho, olha aqui, ó, tá? Então, agora, eu vou dobrar, mas antes, eu vou dar uma, uma gotinha de cola quente aqui, só para dar uma fixada para não ter perigo depois de levantar. eu venho aqui na beira, bem em cima da abertura, dou um pontinho de cola, com a própria pontinha do, da pistola, eu vou espalhar essa cola e vou dobrar, tá? Segura, uns cinco segundos, não tem, ó. Agora, gente, eu vou pegar essa pontinha aqui e essa pontinha aqui e vou encontrá-las aqui no meio, olha, do meu círculo, olha aqui, ficou parecendo um manto da missa, mas é um manto do anjinho, tá? Olha aqui, ó, aí, aqui também, eu vou botar, opa, eu vou botar um pontinho de cola aqui, né, e um pontinho de cola aqui e vou colar, deixa só eu olhar por aqui, fazer de frente, senão fica complicado. Ó, aqui eu já montei o corpo do anjinho, olha que rápido, gente, é muito fácil de fazer. Isso aqui dá pra vender muito agora no Natal, fazer pra presentear, pra, gente, pra decorar uma guirlanda, faz vários anjinhos coloridos, assim, com cores verde, dourado, vermelho, e vai ficar um must. Aí, agora, eu vou reservar, né, o corpinho, eu já tô aqui com a cabeça do meu anjinho pronta, vou reservar essas duas peças e vou fazer a asinha. A asinha, vocês podem adesivar ela com a entretela, pra quem não conhece, tem aqui, ó, a entretela dupla fasteck label, tá? Que é o, um produto multiuso, que a gente adesiva, feltro, couro, guardanapo, enfim, vocês podem adesivar, tá? Se vocês não quiserem pespontar pra ficar dourado dos dois lados, né, com brilho dos dois lados, adesiva um lado do quadrado, cola no outro lado, no outro quadrado, e depois recorto o coração, aí vocês vão ter, sem precisar pespontar, a asinha pronta. Eu gosto de pespontar, tá? Mas também, se quiserem adesivar e pespontar, enfim, aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou alfinetar agora o meu coração, tá? Alfinetei um coração, vou pegar a agulha, e a linha dourada, essa linha, ela é bem fininha, gente, ela parece um fio de cabelo, assim, ela é muito fina. Então, eu vou usar ela dupla, tá? Aqui, vou fazer. Quando chegar nessa etapa, se você quiser fazer um caseado em volta, não tem problema, pode ser, eu vou pespontar. Então, eu vou abrir aqui o coração, e vou colocar de dentro pra fora a minha agulha. Guardei o nozinho ali dentro, ó, olha que legal. E eu inicio o pesponto, ó. Agora, eu saio aqui, venho aqui, ó, vou acertando ali, né? Essa mancha de caneta, depois, como eu já falei, a gente vai lá no ferro, passa o ferro por cima do glitter mesmo, tá? E tira. Pra finalizar, a gente sai do pesponto, no meio do coração, ali onde começou, recorta a linha perto da agulha, pra ter uma sobra, né? E a gente dá um nozinho aqui. A gente vai abrir os dois fios, então, e vai dar um nozinho. Agora, está prontinha a asinha do anjo. Agora, a gente vai pegar o nosso coração, que já está prontinho, e bem no centro, vai passar uma tirinha de cola quente. Lembrando, que no finalzinho, não precisa ir até a pontinha, porque senão, às vezes, escorre pra fora, e daí não fica um acabamento legal. Vai colocar centralizado o corpo do anjo, ó, e é só pressionar, segurar um pouquinho, que está montadinho. Olha aqui, ó. Olha que amor. Agora, a gente vai fazer a cabecinha dele. A gente vai pegar o botão e o fitilho, e vai passar esse fitilho nos buraquinhos do botão. A gente vai passar o fitilho, então, um buraquinho, ó, de um lado ao outro. Vamos dar um nó, ou dois, se for preciso, tá? Ó, vou dar dois nozinhos, pra ficar bem grossinho, tá? Esse nó. Pronto. Agora, eu vou puxar, e não vou puxar com força, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, tá? Aí, eu vou segurar aqui, tá? Segurei. Agora, eu vou dar duas voltas, ó, aqui, parei aqui, corto o excesso, e agora, eu venho com a cola, e com a própria ponteira da pistola, eu vou segurar aqui, ó. Vou apertar esse fitilho ali, tá? Olha aqui. Aí, aqui, eu já tenho a auréola do anjinho. Essa parte aqui, que ficou com a cola, eu vou pegar, vou passar mais cola aqui, tá? Ó, e vou colar aqui, no meu anjinho. olha aqui, ó. Aí, fica um acabamento bem direitinho, não fica aparecendo cola, e fica bem preso no corpo do nosso anjo. Agora, a gente vai fazer o lacinho da roupa do anjinho. Eu vou pegar o fitilho, e vou dar uma laçada mesmo, ó, como se eu estivesse fazendo um laço no tênis. Olha, bem simples, porque o fitilho, ele é meio complicado de fazer laços, e olha só, fazendo assim, a gente dá um nozinho, depois é só puxar, eu pego esse lacinho, dou uma gotinha de cola bem pequenininha, ó, e bem no meio do anjinho, a gente cola o lacinho. Tá? Olha aí. Agora, é só cortar esse excesso, e tá prontinho. E pra finalizar o nosso anjinho, eu vou mostrar como fazer os olhinhos dele. A gente vai precisar de uma régua e medir o botão. Esse meu botão tem três centímetros, então, eu vou marcar no um e meio com a caneta que apaga o centro do botão. Agora, eu vou fazer os olhinhos do meu anjinho, um olhinho de cada lado do risco. Ó, fiz os olhinhos, fazendo com a caneta, eu vou também riscar a sobrancelha, que é uma minhoquinha, né? Pode ser assim, ó, uma coisinha assim. Agora, deu tudo certinho, ficou como eu queria, é só passar a caneta permanente agora, e depois vai lá no ferro e apaga a outra caneta. Ó, prontinho. Agora, vamos passar um blush no nosso anjinho. A gente vai pegar o pincel e a caneta pra tecido. porém, aí vai outra dica bem legal. Pra quem não tem nem a broxinha, nem o pincel, nem a caneta, pegue um cotonete e com uma sombra de olho ou o próprio blush que tem em casa, pinta as bochechinhas do anjinho. É só molhar a pontinha do pincel e fazer movimentos circulares, né, aqui na bochechinha. Prontinho. Agora, pra quem vai pendurar na árvore, né, porque se vai colar na guirlanda não há necessidade, mas pra quem vai pendurar na árvore, a gente pode botar um fitilho também aqui. É bem simples. Toda artesã tem na sua casa um agulhão, né, pra um agulhão de tapeçaria ou um agulhão grande, vai dar um nozinho, vai dobrar ao meio, pega mais ou menos, deixa eu ver aqui quanto que tem, 15 centímetros de fitilho, tá? Vai dobrar ao meio e vai dar um nó, tá? Pra fechar a ponta do fitilho. Ponta do, da alcinha. Pronto. Dei o nozinho aqui. A parte que não tem o nó, que vai ser a nossa alça, a gente vai passar nesse agulhão. Ó. Passei no agulhão. Eu vou segurar aqui, vou dar uma dobrada aqui e vou pegar o meu anjinho, vou levantar a asinha dele e por baixo da gola eu vou colocar a minha agulha. Vou empurrar pra cima, saindo a ponta da agulha bem no meio do coração. Tá? Bem na altura ali do coraçãozinho. E aí é só, deixa eu tirar o nozinho aqui, é só puxar. Puxa, olha aqui, prontinho. Já tem a minha alcinha. Aí vocês vão me perguntar, mas por que que não cola? Eu acho mais fácil fazer assim, que fica mais seguro e fica bem escondidinho e não dá volume aqui na asa do nosso anjinho. Então, você olhando, não sabe de onde é que tá saindo a alcinha pra pendurar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Acompanhe pelo site também todas as nossas novidades, tem materiais, tem dicas, tem aulas, tem passo a passo, tem moldes disponíveis gratuitamente lá pra vocês. Tem a página do Facebook Lizzy Costa Atelier, que também tem sempre novidades. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula e que a produção de vocês seja um sucesso. Beijo grande e até o próximo! Tchau!